Ação galera, galerinha galerinha eu vim da roça e trouxe esse cacho de banana olha pra cê vê que tamanho de cacho, galera cachão grande eu fui lá buscar esse cacho de banana agora óh o ar machucou, tá chuva ch unde muito e tá ch unde até agora na cê vê e eu já tendo bem tome isso uma calça relaxada lá e eu vou tomar um mou le un garfé aqui Fala galera, tá chovendo um pitirinho, mas hoje em dia todo, em dia todo. Aí, eu fui lá na roça, vim e chatei todo na chuva. E aí eu perguntei o mesmo, o carro de banana eu trouxe. Não deu nem na metade do carro de tanta lama. Eu voltei, mas eu falei assim, sei que o carro de banana é um botão. Mas aí, mas tá bom, né? Trouxe o carro de banana, mas eu ia comer uma banana frita também. E o menino gosta do queijo, o queijo ficou pra trás. Não deu pra trazer o queijo não. Cheguei a noite, mas o queijo fica pra semana que vem, né galera. Mas eu vou pagar o carro de banana, eu vou ver o resto aqui. É isso aí galerinha, vai se inscrever aí galerinha. Ai galerinha.